Olha isso, invade bar e mata adolescente de 17 anos. Na saída, ele ainda tira e mata um homem de 40 anos. Duas pessoas mortas, hein? O homem tinha ido ao local, gente, comprar suco pra jantar. Esse duplo homicídio foi em Nova Esperança, Cariaci, que a gente vai ver agora. Por que fizeram isso com ele? Por que tiraram a vida dele? Fazer amizade com todo mundo, brigar com ninguém. Mas ninguém tinha tirado a vida de ninguém. O desabafo é de quem tinha planos e sonhos com o companheiro e agora vai ter que aprender a lidar com a dor e a saudade. Flávio da Cunha Galdino tinha 40 anos. Ele foi morto a tiros por um homem desconhecido na porta desse bar, no bairro Nova Esperança, no município de Cariacica, na noite do último sábado. Segundo testemunhas, o pedreiro foi morto por engano. O alvo dos disparos era Henrique dos Santos Nascimento, de 17 anos. De acordo com familiares, o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região. O jovem também foi executado. A esposa da vítima contou que o Flávio trabalhou nesse sábado. Chegou em casa no fim da tarde, foi na padaria e depois passou aqui no bar. Foi nesse momento que o crime aconteceu. O atirador chegou e foi lá dentro. Atirou no adolescente 11 vezes. Na saída, atirou no Flávio, que recebeu dois tiros. Eu estava trabalhando, de repente ele entrou e disparou, disparou no cara. A companheira da vítima estava em casa esperando ele para jantar, quando soube da notícia. Não pensei nada, saí correndo, me enganou. Foi esperado, não sei. Não sei se ele correu, tomou tiro no susto. Sabe que ele correu, tomou tiro. Não sei. Não sei o que fizeram com o vadia com ele. O dono do bar contou que no momento do crime, havia cerca de quatro clientes no local. E ninguém teve reação. De repente, ficava tudo parado. Depois que disparou os barcos, o cara saiu, aí ele foi lá e os caras saíram. Todo mundo saiu, todo mundo. Flávio era muito querido pelos vizinhos. Ele morava de aluguel com a esposa. Os dois sonhavam em ter a própria casa. Eu não estava com o sininho dele, moço. Mas quando eu estava com o pronóstico, o sininho dele, eu pego que estava mexendo. Mas acabou o sonho dele, acabou de ser tudo, não tem mais nada. A família de Henrique não quis gravar entrevista, nem passar outros detalhes. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Se vê nessa história aí, a gente tem pelo menos hoje duas famílias chorando, enterrando seus entes queridos. A família de um rapaz de 17 anos tenha feito o que tenha feito. Eu não estou aqui passando pano, não sei, isso aí vai ser investigado, não importa. Mas nesse momento, possivelmente tem uma mãe, um pai, uma avó chorando. Um jovem de 17 anos. Para mim é sempre triste a gente noticiar a morte de um jovem como esse aí, que é uma vida perdida. Na flor da idade, um cara que poderia estar estudando, trabalhando, namorando. Está aí, infelizmente agora, daqui a pouquinho, provavelmente sendo enterrado. Esse outro aí, um pai de família que não tinha nada a ver com a treta. Um homem trabalhador, segundo as primeiras apurações. O cara não devia nada, não tinha nada de errado. Foi no bar, sabe para quê, gente? Comprar um suco para a família, para os filhos. Falou, vou botar um suco ali na mesa, na hora de jantar. O cara foi no bar só para isso. Infelizmente, perdeu a vida. Aí eu te pergunto, isso, meu Deus do céu, isso? A gente pode aceitar um negócio desse? A gente pode achar normal um negócio desse? Uma família hoje enterrar um homem de 40 anos, que foi num bar, comprar suco para os filhos? Olha aí a foto dele aí. Olha aí, se coloca no lugar desse pai aí, para você sentir a dor. A gente precisa sentir a dor do outro.